. 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 160p, aí eu excluí o vídeo, mano. O meu monitor também não é monitor 1080, meu monitor ele configura pra 1080. Ah, entendi. Nossa. Olha, entrei no The Division, cara, parecia que eu não tinha ficado um dia sem jogar, cara. Mas eu matei um monte de player, cara. Acabou ali no final, velho. No final dá pra ver melhor. Joguei a granada no pé do cara, estourou, Fábio. Sem lag. Falei, caralho. Atirei no cara, eu vi o dano do cara descendo. Falei, nossa, que da hora. Pô, mano, mas nem parece que tá sem jogar, caralho. Atirei no cara, eu vi o dano do cara descendo. Não, ainda não. Isso aí eu vou conversar com os caras ainda. Pode ser isso, velho. É, colocado. Pode pular ali. Pode pular ali. É walking dead. Pode pular ali. Não dá pra descendo. Pode, não? Pode, não? Pode, não, cara. De novo? Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, me levanta, me levanta. Me levanta, me levanta, me levanta. Quando eu começo a pular. Não, acho que tu vai com eles agora. Quem tá fazendo live? Ih, já era. Então eu não quero o que está fazendo, só que saia o Diego e saia uma salvação Ai meu deus Não consegui mandar o primeiro pulo Ai meu deus, guardiã caída Não, não vai adiantar Ai ai, consegui Não vai adiantar Consegui, consegui, consegui Ô Fabio, você não se importou de ter colocado a foto da sua filha como capa da live? Lógico que eu coloquei na descrição do vídeo Não, eu fiz a live e coloquei na descrição do vídeo Não, eu fiz a live e coloquei Embarque Eu tinha fechado só do dashing, mas só que eu screio Esperar o arco Tá indo para onde? Tem como subir mais? Tem Nossa E tem como se a gente apareceu Ah é, a gente vai aparecer aqui Que legal Meu deus, eu vou morrer Guardiã caída Meu também Dá pra brincar de pula-pula Nossa senhora Isso é louco Eu deixo cravado no monitor O meu é 75 O meu é 75 e o cravo é 75 O que foi meu amor? Não foi meu amor Não foi meu amor Quer fazer xixi filha? Não, não é Não é Não é Não é Que vontade de ativar o especial e dar um na cara desse bicho Olha a vida dele Não, não, você é louco Está tão bonitinho Olha o olho dele É o único jeito que tu vai ver a cara A porta abriu Está te matando Tem que virar aqui Não vou nem andar correndo Não 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 Dá pra dar um ganho Eu não vou morrer Eu não vou morrer Ai gente que bom estar Que legal Ah, cara! Ah, cara! Hum, hum! Hum! Chão de bola o bagulho, hein? Tudo de ouro? Balanço! Nossa, nossa! Nossa, nossa! Tchau! E aí É que eu vou pegar munição Pensa de pegar a munição quase que eu vou embora. Eu fui. Eu fui embora. Nossa, velho. Eu fui embora. A porrada de um escudo que eu tomei ali. Já voltei. Oxi. Caraca, velho, não tem pra onde comer não, mano. Porra, pra onde tu vai, tem um bicho te olhando e te atirando. Nossa. Oxi, velho. Pra dar o escudinho. O que? No. Oh! O que? Eu vou. Cadê você? Vocês já foram? Já? Já. O que é pra cá? Ele vai cá. E aí 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 Caraca velho E aqui na porta onde to E aí E aí E aí Eu lasquei Mano, to escaldado aqui Eu nem pato quanto é lado Meu Deus Guardia caído Ficar falado, sei como é que eu ainda não morri Tu vem aqui, só aqui né De midas aqui tu leva o bichinho rapidão Mas tem 100 midas aqui mesmo E aí Para pra onde? Eu toque, eu toque Nossa Sai 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 daí Fica lá com o cara Sai daí Fica lá com o cara Sai daí Tá porra Isso aqui tá um dama velho Força de vontade Mano, eu dei um Nada de tiro no bicho E os bichos já morreram Tem um boss aqui velho Tem um boss aqui velho Sozinho eu não consigo não Cadê você? Tô aqui Meu mapa Acabou o bicho um pouquinho Vai Pô tem outro ali atrás Joga cura aí no chão se tiver Puts Apareceu outro mundo É o da bolha É o da bolha É o da bolha cara Como é que tu mata isso? Tô aqui vai cair Quero saber como é que se lava mesmo Puts Na hora que você tem que caçar o cara da relíquia aí, pode ir nós três mesmo, aí se eu não voltar aqui, eu não capotei mesmo, porque não adianta nada ficar indo assim. Nossa. Ai, que legal. Não dá pra lá, não dá pra lá ae carai bicho e a logo a um negocio destruiu O que são os 5x? Acho que o resto da cruz, velho. Oi, tia, qual é? Demais, não. É? Não, não. Caraca, mano. Tinha de vida que tá dando um... Nossa, velho. Um dos aqui. Mas agora eu sei que é só dar uma porrada na outra. Eu tô quase morrendo. Morrei. Errou. Segura aí, segura aí, segura aí. Bata o outro ali. Acabou a munição pesada. Morri. Tem que ser o de vida amarela que eu tenho que matar, mano. Porque esses pequenininhos não pegam, não. Mas o de vida amarela, pega. Agora eu tô muito bem... Agora já era. Pegou? Pegou. 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 Ih, não. Ele sumiu. Ah, ele pegou. Ah, ele pegou e sumiu. Isso é louco. E aí... Guardinha é a caída. É. Não dá, né? Ah não. Ah não. Ah... A parte mais famoso. A parte mais famosa. A parte mais famosa. A parte mais famosa. Ah, o pacote ele tem que tratar da mulher aqui, né? Oi? Eu vou botar aqui. Oi? Nossa. É porque às vezes muda o servidor, aí tem que ter um servidor muito bem. Lembra aquela vez que bugou na pedra pra mim? Aí tava começando o evento, quando eu voltei e sumiu o evento. Entendi, mas bosta também. Eu ia comendo cenoura aí. É. Tanto mesmo esse bicho não dá dano pra mim de vlog. Eu não tenho, eu usei as minhas já. Eu não sei o trago pra destruir aqui. Não mano, então, mas eu tenho um monte, não são todos. Entendeu? Parece que os decaídos estão trazendo uma broca de lumen. Fique alerta. Uma equipe de mineração de lumen. Acabe com eles. Eles estão indo pra outro local. E aí E aí O que é isso? 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 É bom também que eu tô precisando de Luma hein mano Mano como é que mexe no cofre aqui cara eu ainda não sei como é que mexe no cofre D2 companhia Parece que os decaídos estão trazendo uma broca de lumen, fique alerta Eu sei lá Para Grava do meio, do meio não É o penúltimo da direita pra esquerda E aí Uma equipe de mineração de Luma Ah valeu Acabe com eles E aí 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 Segura eles enquanto eu transmaterializo E aí Tá pegando mal Tem um bicho de bastão Bandei uma caída Eu matei Nossa, é a guerra que tá aqui Vamos rir Vamos rir Vamos rir gonna Eu espero que ele fique Entrando em contato com os servidores da Eschner Senuose é lá em baixo? Aumentou para 74 já no negócio Caralho, não estou achando essa porra não Não é angrosa não? Não é angrosa não? Ah, beleza, é isso ai Não, está em português É que você colocou só sinuose Caraca, não deu tempo ainda Os cabais estão trazendo uma broca fortificada Acho que isso significa uma missão de coleta de recursos Tá Vou trocar aqui Troquei aqui A arco Ei, você, se afaste Uma expedição mineradora cabal geralmente é bem armada Tome cuidado Sou afetivo na sua Ah, eles tiraram? Sério? Fizem atirar Não, não, não Não, não Vou tentar ficar em cima da base Tá, mas você não pega o negócio aqui em baixo Olá Ah, tiraram não Tá aqui Mas eu não pego o negócio do circo Que a vantagem é desvantagem Eu só faço isso também quando tem nego Quando tiver eu tenho que ficar em baixo Ah Tirando nele só pra ele não ir embora Não mata ele não, Arthur Se não o baú Você não solta o baú Sumiu? Pega a arma Não Não, é bala não, filho Ai, caralho Pudiu Ó Despeguei sem bala Mataram nós? Mataram O cachorro amarelo, velho Nunca vi Não Ah, tá Você tá fazendo a live Não Não, não Não vai não, vai não Fica ruim Eu ia te levantar Obrigado, NPC Eu ia morrer Nós vamos Nós vamos Caralho É um cachorro de vida amarela, velho É É Ele tá fazendo uma foto É Dourado Mas, não é mal é, Arthur É Não falo Vamos aquela nape Deixamos eles de olho e rosto Agora morreu Se essa praia vai atrapalhar Cachorro Cachorro amarelo Dei vários espaços a cada nele Cachorro Dei O que você vai atrapalhar Dei 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 Eu ouvi essas explosões daqui, o que foi isso? Tem uma caixa ali atrás que eu abri viu, eu peguei também Aproveitar e depois eu falo com a Ana Tem o que? Acho que eu devo ter Aquelas azul né, aquela azul né Azul, azul Ah meu deus Vamos pegar o evento Depois né Parece que os decaidos estão trazendo uma broca de lúmen Fique alerta Já te vejo né Na verdade eu só marquei É essa azul que você está falando né Uma equipe de mineração de lúmen Como é que faz? Fala lá com o NPC é isso? Não pode Eu tenho Eu tenho Eu tenho O F faz o que no normal? Porque acho que eu devo ter mudado Interagir aqui é o que entra no F1. O F1 também, o F1. Eles estão indo para outro local. É, mas o especial é sempre coisa aí. Interagindo aí. Interagir aqui. Interagir aqui. Interagir aqui. O F1 para descartar. Não. Não, está aparecendo. não Ah, moeda do planeta, você pode falar, né? Eu mandei um print aí, mas não tem nada a ver com o que você pode falar. Essa daí é de armeiro. Preciso de mais uma, preciso de mais uma. Pra poder entregar pro armeiro. É. É. Ai, caraca. Ai, moeda. Onde é a caída? É, tá explosando a coisa. Alguém voou. Viu? Mas voou. Só um nomezinho verde. O cara tá ali em cima. Tem uma pilha gigante de domingo chegando. Minha nossa. Vocês vão ter que pegar um pouco pra vocês, viu? O cara tá ali em cima. Tem um garoqueiro aqui também, né? Eu não faço. Eu tenho... Fede? Ta... O baldo Kade? Eu também ainda não fui não. Eu também não fui não.